As crianças americanas, no final da época Bush, porque eu tive um ódio tão germino ao Bush, que começámos a questão da América ter voltado aos nossos reportórios, foi um bocado por causa disso, foi, e então pronto, e resulta, todo esse lugar ainda Bush, resulta que ainda hoje vamos tocar uma música genuinamente de Cowboys, mas que também há Cowboys boas e Cowgirls de tamanho. E aí 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 O que você fez isso tão longa Eu olhei seu trabalho e chamo isso bom Eu agradeço que eu tomei tão bem Que você fez minha liberdade tão feliz E que eu não sou o que eu tomei O que eu tomei, ou o que eu tomei Só me deixe minha vida como eu comecei E me deixe minha vida que está sozinha para a sky E me deixe uma parceira de a wind and sun E me deixe de ser um homem que está com a dor E me deixe de ser feliz e feliz com tudo Amém. 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 Amém.